20 anos de atuação e tem unidades na Grande João Pessoa, olha, tem Cabedelo, tem Bahia, tem Santa Rita, Mamanguape, Guarabira, Sapé e todas essas unidades no mais alto padrão de qualidade, equipamentos de última geração e uma equipe especializada. Você sabe também que os laboratórios Rosiane Dori são conhecidos por inovar, né? Foram pioneiros nos resultados online e em 2018 foram pioneiros também na abertura de unidades aos domingos para dar mais comodidade e praticidade aos clientes e tem mais. Hoje tem mais novidade dos laboratórios Rosiane Dori e eu vou falar para vocês agora. Chega aqui comigo no estúdio porque ela estava me contando ali antes de entrar no ar que tem mais uma unidade do laboratório Rosiane Dori que dessa vez não é aqui na região metropolitana, é no sertão. Boa tarde, Karine. Boa tarde. Boa tarde você que está aí do outro lado da telinha nos prestigiando com sua audiência e em comemoração aos 25 anos do laboratório Rosiane Dori, a gente chegou na unidade de Patos, né? Com a mega estrutura, com a equipe altamente qualificada, pronto para fazer o melhor atendimento para os nossos pacientes porque eles merecem e também a mais nova novidade dos 25 anos em comemorações do laboratório já aqui no mercado de trabalho é a caixinha de lanche, a caixinha pós-kids, pós de jejum que é a caixinha infantil. Então na caixinha contém o QR Code, então você vai fazer a leitura e a próxima, depois que fizer a leitura do QR Code de imediato já aparece o joguinho onde você pode instalar no seu celular e fazer com a criançada toda brinque com os nossos joguinhos. Até porque a gente sabe que muitas vezes para a criança é um momento de tensão passar por um exame laboratorial. Então é por isso que os laboratórios Rosiane Dori se preocupam com isso, em trazer não só o lanche para a criança que teve que ficar sem se alimentar por conta do exame, mas também a diversão para ele se distrair e não ficar tão preocupado com o exame. No ato da coleta, né? Então é muito bom. Pioneiro nisso também. Pioneiro na caixinha do lanche. E também, Karine, recentemente a gente teve a mais nova reinauguração da unidade no bairro do Bessa. Fica ali na principal, na rua Fernando Luiz Henrique. Que é uma das principais do bairro do Bessa. Então vale destacar, olha, tem muita gente de Patos que nos assiste aqui no Tambaú da gente. E aí o pessoal de Patos agora tem uma unidade novinha dos laboratórios Rosiane Dori aí para atender vocês com excelência, um alto padrão de qualidade e lanchinho, viu? Você faz o exame, já recebe o lanchinho, ninguém fica com fome não. E a criançada além do lanche ainda ganha um joguinho para brincar. Lembrando também que lá na unidade de Patos a gente tem um bioquímico de plantão de segunda a sábado. Então isso também é a mais nova novidade, está lá o bioquímico de plantão para esclarecer qualquer dúvida que o paciente tiver de imediato. E a próxima unidade que a gente vai fazer a reinauguração, o próximo bairro vai ser no Cristo. Lá em Patos também acontece a coleta aos domingos? Não, só até o sábado. E a reinauguração vai ser em breve ali na Ranieri Masili mesmo, na principal também do bairro do Cristo. Então tem muita novidade chegando nos laboratórios Rosiane Dori, que não é só mais de 20 anos de atuação não. Agora 25 anos do laboratório Rosiane no mercado de trabalho. Prazer receber vocês e ter vocês como parceiros comerciais. Eu que agradeço a participação, mais uma vez você me receber aqui no seu programa, em nome do Laboratório Rosiane Dori. E sempre, as portas estão sempre abertas pra gente. Muito obrigada. Sejam sempre bem-vindos aqui. Até a próxima. Mó, vamos rapidinho pro intervalo.